Se existe alguma coisa para o nosso visual, nossa experiência, diferente do que a Briga cheguei, ela estava no banheiro, estava com cólica, não sei o que lá, quer dizer, o bastidor dessa tremenda encenação, tremendo teatro de aparências, ele sempre escapa um pedacinho e é o que alimenta o desconfiômetro das pessoas. A epifania é possível, a epifania é possível. A epifania é possível. A epifania é possível. Cante a todas, José. A epifania é possível. 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 Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!